o pessoal mais um vídeo aqui sobre automotiva né manutenção automotiva dessa vez mostrar para vocês aí um componente muito importante do carro que é a sonda lambda né o sensor de o2 essa sonda lambda aqui que eu acabei de receber é para um coça um coça classic é da delphi né sensor de oxigênio fabricado na china aqui tem as especificações tentar abrir aqui com a mão aqui o sensor já vem protegido aqui seu conectorzinho esse sensor aqui é de um fio para o modelo coça né então é esse fiozinho roxo que é justamente o fiozinho do sinal para a sm né que é para central né se fosse por exemplo o sensor de quatro fios os dois fios marrons são os fios de aquecimento e o fio marrom claro é o fio do aterramento se fosse de quatro fios né mas como é só de um é só o sinal que vai para a sm aqui está aqui está aqui o plugue o fio ele vem protegido com essa presilha e a rosca também vem protegida com esse plástico né vem uma arruelazinha vem uma graxa né uma uma proteção aqui na rosca pode ver que eu acredito que é contra a oxidação é importante dizer que o local onde vai ser colocado essa sonda lambda a rosca deve ser limpa né o certo é você utilizar um macho m18 né com filete um passo de 1,5 para poder a rosca entrar tranquilamente ok então é sempre bom utilizar se tiver um macho m18 com um passo de 1,5 previamente para não ter problema de ter problema com essa instalação né a parte roscada e eu acredito que muita gente não faz eu também não faço porque não tenho um instrumento mas o certo é você utilizar o torquímetro para fazer o aperto da sonda lambda se você não sabe qual torque por exemplo essa da delphi ela disse que o torque deve ser de 38 a 46 newton metro isso dá de 28 a 34 libras né libra pé geralmente a gente usa newton metro então você pega um torquímetro com a chave especial que encaixa aqui né que dê para colocar o torquímetro e aplica de 38 a 46 newton metro não pode apertar de forma excessiva não porque pode acabar danificando o filete de rosca e aí você não vai conseguir prender a sonda lambda e aí o que acontece por exemplo com um aperto excessiva a sonda lambda ela não vai ficar totalmente presa e aí quando você estiver andando no carro vai sentir um barulho como se o cano tivesse estourado você procura lá no cano não vê furo não vê nada e aí quando levanta o capô você tem a ingrata surpresa de ver que a sonda lambda se soltou em alguns casos ela pode até se soltar aqui do do conector e cair na pista e você ficar sem a sonda e uma sondazinha dessa aí por exemplo essa da delphi aqui custou cem reais né então vai embora sem reais na pista eu não sei se o celular vai ter vai ter memória para mostrar ali aonde coloca a sonda lambda mas se tiver eu faço um vídeozinho mostrando o local onde ela é colocada aqui você tem especificações dela né caso você queira comprar igual delphi s 0 d 0 0 1 3 9 e aqui 2 6 7 1 8 esse sextavado dela aqui você vai usar uma chave 22 milímetros ou uma 5 oitavos de polegada que vai ficar um pouquinho folgado só mas serve também ok essa rosca como eu já disse tem um passo de um e meio e em 18 ok em 18 por um e meio pronto pessoal o local onde vocês vão colocar a sonda lambda é desse furo previamente vocês vão colocar rosqueando com a mão ok pronto pessoal e aqui está a sonda lambda no lugar veja que ela foi até o final a peça foi substituído esse serviço custou 250 reais então é isso se tiver gostado do vídeo aí compartilhe com seus amigos se inscreva curta e até a próxima tchau tchau